oi paul florido tudo bem me havia comentado no grupo eu fiz a polinização aí do adênio multiflora e ele segurou uma vagem tá só uma vagenzinha tá é ele tá renovando as folhas agora porque ele havia caído as folhas né e floresceu tá fiz algumas polinizações são duas mudas essa e a outra lá é mas só segurou uma vagenzinha tá se as sementes forem férteis a gente vai sortear aí para os membros do canal tá bom era isso só para mostrar mesmo para vocês ela só tem uma arte ó não é daquela só que tem muito galho não tá